que separa os conselhos, Conselho Nacional de Técnicos Agrícolas do Conselho Nacional de Técnicos Industriais. Foi uma atitude bastante acertada do Senado Federal, porque as duas categorias não tem nada, absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. São duas super categorias, mas que não tem afinidades, que não tem nenhuma similaridade. Então, só no Tocantins, nós temos 2.500 técnicos agrícolas. No Brasil, são mais de 80 mil técnicos agrícolas. Então, eu quero parabenizar o Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Tocantins, parabenizar todo o trabalho do Nacional por esta grande conquista. E hoje, nós saudamos os técnicos agrícolas do meu Estado, em especial, com muito carinho. Agradecer ao Senador Raup por ter atendido esse pleito, que não foi só meu, mas de várias pessoas no Brasil, inclusive o Sindicato Nacional dos Técnicos Agrícolas. E eu tenho certeza que hoje todos no Brasil estão em festa. Cumprimento o Jefferson, que é o presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Tocantins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.